tem um pontinho na tela bonitinho tem um pontinho na tela mesmo esse jogo contém para mim tem nada só tem um mouse gigante e pesadelos e relaxa vou dar um nada pareceu o pontinho a vovó sempre te amou por que que ela parou de me amar não sei talvez é porque você não comeu o bolo que ela fez venha para a vovó tá pega que que foi isso ai meu deus do eu vou crachá eu vou crachá eu vou crachá eu vou crachá eu vou botar no talo também para ficar top fica mais embaçado vou deixar isso é isso é a vovó o chicago olha esse quadro aqui olha esse quadro aqui e aí você é um parceiro meu é um parceiro deve ser assim ah não que isso é isso é uma vela de que eu vou abrir essa gaveta tem como essas pinturas são suspeitas olha a vovó aqui ó o fã oi 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 parece uma coisa da granny lá do daquele quadro eu também vou usar um caveirão aqui mano o joão deu bom quadro mano ai que susto caramba olha isso daqui olha você joão deve ser assim guilherme olha você aqui ó vai embora embora é o seu palhaço sem graça cadê oi a chave pra essa porta aqui ai abriu para mim também obrigado caminhada 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 caminha a Woohoo está na cadeira da vovó rai me derrotei na cara do vovó a lente na casa da vovó tem cano de ferro ainda aqui ai 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 아 pelo amor de deus eu vou embora não é o manequim ali vou lá vou lá vou lá tá eu vou dar benção vovó vovó eu quero dar benção sente que sente que sente que sente eu quero dar benção para ela meu Deus meu Deus meu Deus mano isso eu tô aqui em cima eu tô aqui sobe sobe mano eu entrei naquele corredor ali na frente ela apareceu correndo ali ela deu um brilho para escada o meu boneco é bugado cadê mano ela entrou aqui nessa porta volta aqui João eu não consigo subir mano vovó vovó dá empurrotinho aqui João rápido Guilherme não tá deixa eu ir aí meu Deus eu travei na escada é né ninguém mandou usar esse boneco de anão aí sobe cara vai tem um bicho vindo mano tem uma sombra vindo atrás de mim deixa eu tentar calma vai Guilherme deixa eu estar empurrando ai meu Deus que que é isso aqui aí ó vai lá tem um bisqueiro lá vai lá tem um osso aqui ó eu tô em cima do mapa velho que mentira oxi o fêmur da vovó um rato calma João é um rato é um rato se pegar na mão ó o Luís aqui ó tenha cuidado com aranhas hoje eu vou olhar até para trás vai que é dor se aqui né vai até o que é isso ai não tem não tem não tem não tem não tem não deixa que eu vou primeiro vai você logo meus primos mano o que que você fez João caiu um esqueleto em mim mano que isso olha isso tem como empurrar ele mano ouvir escutar 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 João eu vou eu vou levar o esqueleto aqui ó vamos explorar isso aqui primeiro depois a gente segue reto mais um frágil quebrar a barreira a barreira de barra não se falou para escutar é melhor a gente tomar cuidado é falou tem que tomar cuidado com aranhas agora tem que escutar aí ó aqui atrás atrás aqui ó que isso mano tá na minha mão do braço Tardo alumia 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 vou quebrar vou quebrar quebra 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 o estimado era bosta tem que escalar aí aí conseguiu olha a vovó aqui ó aí a vovó antes do 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 bicho pegar ela eu vou eu vou eu vou eu vou é na frente ou é atrás o barulho vocês nem sabem também né é na frente é na frente que bom por que que tem falta vovó em outro lugar ah o comando esse barulho eu aumentei parece meu Deus que sala é essa velho caiu ventilado em cima do bicho monteiro ó o cofre ó o cofre o chefe olha isso aqui mano tem uma chave aqui ó tem que abrir a chave o chique é uma câmera uma câmera a sua daqui mano a vovó vai vir atrás gente vai me matar primeiro mano é uma câmera velho eu sempre o primeiro a morrer mano ah pelo amor de Deus mano a vovó vai 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 vir me mata oi 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 meu Deus do céu peraí oi oi calma aí estamos sendo vigiados gente olha isso não sai daí vamos é som orth e oi eu vou morrer é loja e loja não velho uma tonalização ó o machado aqui ó gato vou pegar a humanão olha lá tem o resultado aqui em cima de novo em que a vovó tem aquele carinha azul aqui na Bula тысячa foi necessitado nem jce Existe galera, não vou jogar mais esse aqui não Por que? Que que é isso aqui ó, chave principal Mano eu vou trocar skin Eu peguei um atalho de chave principal Tá Ô meu Deus Meu Deus Ô eu não lembrava que a casa da vovó era tão grande assim não Ô por que que meu boneco é o skin? Vem todo mundo pra porta Que eu já tô com a chave Mas o clima não tá conseguindo Por que? Escada João, vou trocar skin Não, você vai ter que dar reset E não dá pra nascer, eu vou aí te salvar Eu espero vocês morrem Boa João, boa Mas o que que acontece com a skin dele? A skin dele tá fazendo... Boa, boa João É porque a skin dele é muito baixa, os pés é muito baixo O pé não consegue subir Vai Guilherme, é só seguir, é só ir seguir em frente Tá, se tiver escada, você me espera Calma aí, você já olha esse aqui? Já, a gente já pegou, já peguei a chave principal É, tem uma bíblia Vocês, vocês leu a palavra do senhor? Não tem nada nessa bíblia, ainda valeu Preciso só mais tarde, pronto Ai, meu... Não gosto de salas assim Céu Pronto, vamos Cadê a sombra? Eu acho que aqui a gente vai brisar dos horários do relógio, hein? É, eu perdi nisso Toma uma senha, talvez Por isso que eu já tirei até print Ah, aqui só... Mano Que nada, mano Hã? A sombra tava aí, mano Pô, pareceu poupar tempo isso aqui, mano É exatamente assim Olha a sombra aqui, ó Apagou, meu Deus Corre Vovô Corre nada, mano Tem... Não pode dar comida, vovô A sombra aqui, né? A sombra tá dando a gente Corre, 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 corre 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 A saída Mano, vai ter um jump scare aqui Ui, o cara... Ali, ó, vovô, ali A sombra tava aqui Olha o jump scare Olha o jump scare Ainda vai tomar um jump scare, mano Tô falando sério Vai, mano? Ainda vai tomar um jump scare aqui, tô falando sério Cê acha que vai ser fácil assim? Só andar pra... Só andar pra frente pra zerar o jump scare Mas vai tomar um jump scare E capítulo 2 Nossa, vamo abrir o port... Nossa, valeu Oxi Oxi Abre, mano Vai lá, vai, vai, vai Ué Tem alguma coisa debaixo do tapete Encontre três cookies e coloque na mesa Ó, tem alguma coisa debaixo do tapete, hein? Tá vendo que ele tem uma ambulaçãozinha? É Encaixa a bolacha É cookie, João É Faz É bislacha, pronto Ah, porra, meu Deus Pera aí, João O que é isso? Cê não viu, João? Cê não viu O quê? A vovó passou aqui e o João foi seco atrás dela Eu não vi, não Achei uma bolacha Eu não vi Eu vou... Eu vou pra bolacha Peguei a terceira bolacha Meu Deus, meu Deus Olha aí, Glenn Corre, corre, meu Deus Cadê ela? Já peguei a terceira bolacha Eu vou ir atrás das outras Tá bom, João Não me deixe pra trás, não Peguei a primeira bolacha Calma Calma Então a outra deve estar pra lá Vamos pra lá Cadê a outra? Eu vou comer pra lá Eu não consigo pegar Não consigo Porque eu já peguei Eu vou comer É, vai sim Ela Ela comeu meu cookie Ah, eu não Não é meu Comer o meu bocoito Me aviso lá Aí eu vou falar Tá, tem um café aqui Não tem nada aqui Achado, não é roubado Ó a mesa de sinuca Ai, mano Aranha, João Vai te matar Mais uma Mais uma Você vai de F Mais uma Você vai de F Peguei a bolacha Eu tô com vinho ainda ou não? Ó, vocês que vão na frente agora, viu? Não, mas... Mas onde que tem que ir? Onde que tem que ir? Aqui, ó É aqui no meio Um café Que queimado é esse? Tá vindo na sua casa Tô botando fogo Tô botando fogo no mundo aqui Ó lá Ó lá Daqui a pouco Acabar a luz aqui, ó Vou colocar aqui o último Ah, não Foi o João Vai vocês na frente Se quiser eu morrer Eu vou na frente Eu vou na frente Ó lá Ó lá Já tá fazendo a queimado já Ó lá Foi só para nós Oxi Clica um só Ah, não Ah, vou Pelo amor de Deus Tava brincando Miguel? Oxi, apareceu um bicho na minha frente Isso tudo porque eu vou Apareceu um bicho na minha frente É, apareceu também Não apareceu nada pra mim Apareceu um... Ah... Mano Mano Ouça seus arredores Quieto, fica quieto aí, mano Tô ficando bravo já Eu acho que é pra cá Aqui, ó Aqui ainda não, é Oxi Que isso? Ali tem uma porta, parece O barulho foi isso Mano, os caras não derramam Ah, eu tô vindo Ah, eu tô vindo Ah, eu tô vindo Ah, pelo amor de Deus, vovô Ué, nem ninguém vindo, não Oxi Eu não vou olhar pra trás, não Oxi, tô nem aí Ah, não Eu não vou olhar pra trás Rafa, a porta Ah, brincando, cara Caramba, ué Tá vindo Eu morri Eu morri Eu tô vindo atrás de mim, mano Eu morri Enzo, você tá vindo Eu falo que você tá vindo, por favor Eu tô, eu tô vindo atrás de mim Eu tô atrás de mim Abri já isso